Vamos voltar. Eles ficam tentando me afastar do meu objetivo e deixo eles aí. Tem muita coisa para quebrar, pelo menos eu já chego com fúria máxima, esconderijo de Zolaia, eu espero que seja aqueles porões pequenos e não uma caverna gigante, basta ficar com as masmorras que já são assim. E já tem uns corpos ali no chão, caixote de ervas medicinais. E era trap. Eu quero ver se tem mais alguma coisa por aqui, porque se era só isso eu sei que ele está mandando ir para fora. Tem uns totens ali, não dá para interagir. Bom, se era trap foi para ele, para mim não. Nas mãos supremas, só que eu não vou fazer ela ainda não. Ali. É bom que a gente já recicla os itens, né? Depois eu tenho que ir para a Keuvachad para poder depositar as pedras preciosas. Encontrei as ervas que você queria. Você voltou. Ah, finalmente. Me dê as ervas. Não. Eu sei, querida. Me dê só um minuto para preparar este chá. Pronto. O Yu? Como está se sentindo? O quê? Onde? Melhor, eu acho. Sim. Ai, Zolaia. Eu sinto muito. Não sei o que deu em mim. Senti um cheiro e então... Aquele lugar. Não precisa se desculpar. Eu não esperava que você estivesse bem. Depois de tudo que você passou. Agora, beba seu chá. Descanse. Ela parece estar se acalmando. Por enquanto. Assim que ela estiver estabilizada, posso coletar mais destas ervas. Obrigada. Espere. Tem um favor a pedir. Meus diários ali. Poderia levá-los com você? Por favor. Leve-os para longe daqui. Beleza. Secundária concluída. Ela pediu para levar os diários para longe. A cada dia, a fome cresce como um incêndio dentro de mim, exigindo ser saciado. Eu tentei aguentar. Mas tudo que nos oferecem a carne humana, nesses momentos... Eu me apego à esperança de que ao menos Zolaia tenha conseguido escapar. Mas temo que logo a fome vença. E eu não terei escolha, a não ser ceder. Eu te amo. 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 Eu te amo.